O Ministério Público do Estado do Rio denunciou três pessoas pela morte de um turista chileno em Santa Tereza. Esse caso a gente mostrou aqui no mês passado. Olha, as garotas de programa Tuani Silva da Costa e Davina Cristina de Moraes Melo e o taxista Marcelo de Oliveira Manso vão responder por latrocínio que é roubo seguido de morte. De acordo com a denúncia, eles doparam dois turistas chilenos para o que eles queriam? Roubar, documento, dinheiro e celular. Só que em seguida, segundo as denúncias, segundo o que foi relatado, eles jogaram as vítimas de uma altura de mais de oito metros no mirante do rato molhado em Santa Tereza. Um dos turistas morreu e o outro teve ferimentos graves.